Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Vamos falar também sobre preço de fertilizantes que está nas alturas. Vamos falar sobre o Pronaf e também o Banco do Brasil. E vamos falar sobre mercado de frutas brasileiras que continua em alta. E também sobre a oferta de carne suína na China. E vamos conversar sobre a importância do uso de tecnologia. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre seguro rural. O Ministério da Agricultura diz que o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, PSR, aplicou 1 bilhão 180 milhões de reais no ano passado. 34% a mais do que no ano de 2020. Foram beneficiados aproximadamente 121 mil produtores rurais. E foram contratadas 218 mil apólices e a área segurada foi de 14 milhões de hectares. 2,4% superior ao resultado do ano de 2020. O valor segurado no país alcançou o recorde de 68,3 bilhões de reais no ano passado. Um aumento de aproximadamente 49%. Ainda conforme o Ministério da Agricultura, as seguradoras pagaram entre janeiro e outubro do ano passado em torno de 3 bilhões e 600 milhões de reais em indenizações. 76% acima dos 2 bilhões e 100 milhões de reais pagos no mesmo período de 2020. No ano passado, destaca-se o crescimento das operações de pecuária, que tiveram um aumento de 109%, o café 40%, florestas 22% e o milho, primeira e segunda safras, 18%. Diz-se pelo menos a pasta, o Ministério da Agricultura divulgou isso em nota. As culturas que apresentaram maior demanda por seguro foram soja, milho de segunda safra, trigo, milho de primeira safra, café, maçã, uva, arroz e tomate. E agora nós vamos comentar sobre preço de fertilizantes. Bom, eles devem ficar muito mais caros agora nessa próxima safra. A adubação das lavouras brasileiras de grãos da safra 22-23, assim como das culturas perenes, deve ficar mais cara em relação à temporada 21-22. Pelo menos é o que projetam analistas do mercado. A estimativa considera que, por aqui, uma eventual queda nas cotações internacionais dos fertilizantes deve ser compensada pelo dólar valorizado ante o real, que encarece os insumos majoritariamente e também os importados e tende a manter os valores pagos pelos adubos mais firmes ao longo de 2022. Isso porque os insumos necessários para a safra 21-22, tanto de verão quanto de inverno, já foram garantidos antecipadamente pelos produtores. O Itaú-BBA, ele prevê que para a soja será necessário, que irá ser semeada a partir de setembro deste ano, serão necessárias mais de 31 sacas da oleaginosa para comprar uma tonelada de fosfato monoamônico, que é o MAP, isso agora no ciclo 22-23. Antes, cerca de 29 sacas de soja necessárias para a aquisição da mesma quantidade do insumo na temporada 21-22. Em relação ao milho, a relação de troca entre grão e o cloreto de potássio, KCL, deve passar de aproximadamente 40 sacas por tonelada de MAP em 21-22, para mais de 62 sacas por tonelada em 22-23. Quanto ao algodão, a relação de troca deve subir de cerca de 24 arrobas por tonelada de MAP para 26 arrobas e de 16 arrobas por tonelada de cloreto de potássio, para mais de 27 arrobas por tonelada, segundo o relatório recente divulgado pelo Banco. E agora vamos falar sobre o Pronaf e também sobre o Banco do Brasil. Durante o lançamento do circuito de negócios, de negócios agro, etapa 2022, o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, ele disse que a instituição alcançou a marca de 50 bilhões de reais na carteira de crédito dos clientes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. Ao todo, a carteira de agronegócio do Banco do Brasil atingiu 226 bilhões de reais no mês de setembro do ano passado. O banco tem quase 60% do mercado de crédito rural do país. O crescimento do agro traz reflexos positivos para toda a economia. A expectativa é de que a iniciativa gere 1,5 bilhão de reais em negócios com produtores rurais de todo o país. A carteira de pecuária do banco está em 60 bilhões de reais. Já a agricultura sustentável tem aporte de 112 bilhões de reais. Para a safra do ano 21-22, o Banco do Brasil colocou 145 bilhões de reais em crédito à disposição. Mais de 90 bilhões já foram emprestados para 217 mil agricultores e também pecuaristas. E agora vamos falar sobre o mercado de frutas aqui do Brasil. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abrafrutas, as vendas para o mercado internacional se tornaram, vamos dizer, atrativas e foram intensificadas com a valorização do dólar e também do euro frente ao real, o que resultou nessa conquista almejada já há algum tempo. A fruticultura brasileira está em festa, o setor alcançou a marca de 1 bilhão de real, 1 bilhão de dólares, desculpe, em exportações de frutas no ano passado. O país enviou para o mercado internacional cerca de 1 milhão e 200 mil toneladas de frutas, 18% a mais em volume registrado no último ano. O faturamento foi de 1 bilhão e 60 milhões de dólares, crescimento de 20%. A manga foi a fruta mais exportada em 2021. Foram embarcadas cerca de 272 mil toneladas de frutas. Ela está no topo das exportações e teve aumento de 12% em relação aos envios no mesmo período de 2020. Em relação aos aumentos percentuais, o destaque é para a maçã, com faturamento de 79% a mais do que no ano de 2020 e 58% em volume. Os envios foram de 99 mil toneladas de frutas enviadas ao mercado internacional, principalmente o mercado europeu, que detém ao todo cerca de 70% dos envios das frutas brasileiras. A uva foi outra fruta que teve grande aumento nas exportações durante todo o ano. Foram contabilizados crescimento de 55% em volume e 43% em valor. Mamão, limão, melão também tiveram crescimentos expressivos. Ao considerar somente o mês de dezembro, as exportações brasileiras de frutas totalizaram 131 mil toneladas, crescimento de 6% superior, registrado no mesmo mês de 2020, com 123 mil toneladas. E em receita, houve aumento de 3%, com 109 milhões de dólares, registrados em dezembro de 2021, ante 106 milhões de dólares, relativo ao ano anterior. E agora vamos falar sobre a oferta de carne suína lá na China. De acordo com o relatório do Serviço Agrícola Estrangeiro, do USDA, Serviço Americano Agropecuário, A oferta total de carne suína da China em 2022, ela é esperada em 79 milhões de toneladas, revisada em 7% maior em relação à previsão anterior e novamente superando a oferta total de carne antes do surgimento da peste suína africana. No geral, espera-se que a oferta de carne suína atinja 53,7 milhões de toneladas agora neste ano, uma vez que a maior produção mais do que compensa as importações mais fracas. O que impulsiona a estimativa mais alta é uma grande revisão para cima na produção de carne suína, que agora deve crescer pelo segundo ano consecutivo. Embora os preços do suíno na China permaneçam abaixo dos níveis recordes vistos nos últimos anos, eles melhoraram desde que chegaram ao fundo do poço no outono. Os analistas esperam que os produtores menores tenham dificuldades no atual ambiente de preços. No entanto, as grandes operações tentarão cobrir os altos custos fixos associados à rápida expansão e modernização, desde que possam cobrir seus custos variáveis, pelo menos no curto prazo. Espera-se que os estoques de fêmeas de porcas iniciais de 2022 na China estejam acima dos níveis do ano anterior. A produtividade também está aumentando, à medida que essas fêmeas menos eficientes são abatidas, o que deve sustentar a disponibilidade de suínos no mercado, principalmente no primeiro semestre do ano. A oferta abundante de carne suína doméstica vai pesar na demanda de importação, fazendo com que essas importações de carne suína neste ano sejam reduzidas em 12% em relação à previsão anterior. Pelo menos é o que aponta o relatório do USDA. As importações deste ano permanecem elevadas, padrões históricos, apesar de serem 5% menores em relação ao ano anterior. E agora vamos comentar um pouco sobre indenização do Proagro. Os pedidos de indenização são de cobertura feita por meio do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural PSR ou do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, que é o Proagro. E atingiram os produtores rurais de Mato Grosso do Sul que já acionaram 902 apólices de seguro rural, que totalizaram 104,8 milhões de reais, segundo cálculos da Secretaria de Agricultura lá do estado do Mato Grosso do Sul. E de acordo com o Ministério da Agricultura, dos 3.510.000 hectares de lavouras de soja plantados em Mato Grosso do Sul, 949.000 hectares, ou seja, 27% do total estão segurados. No milho de verão, há seguro para 3.100 hectares, de um total de 19.200 hectares. Ao todo o estado, existem 6.600 apólices contratadas que cobrem 4,2 bilhões em produção. Situação de emergência nos 79 municípios sul-mato-grossenses. De acordo com o levantamento feito pela Associação de Produtores de Soja, a APRO-SOJA lá do Mato Grosso do Sul, a estiagem reduziu a safra de grãos em Mato Grosso do Sul de 12,8 milhões para 12,2 milhões de toneladas. A estiagem é consequência do fenômeno climático Laninha, que altera o regime de chuvas no corredor entre Mato Grosso do Sul e a região sul do país. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre a produção de alimentos e também vamos comentar sobre o uso de tecnologia. É um minutinho só, nós voltamos já. Mato Grosso do Sul Tô pra te falar, você já tá precisando de dinheiro pra aguentar as pontas. Suas unhas estão no toco de tanto roer. E você ainda vai ficar tentando escolher o banco que vai te dar o melhor crédito? Aí complica, né? É por isso que agora a Voe tem uma nova linha de crédito para você. O empréstimo com garantia do FGTS. A gente faz a sua análise de crédito, dinheiro cai na conta em até 24 horas e o pagamento é só uma vez por ano. Tá vendo? Chegou a hora de voar. Crédito com garantia do FGTS. Agora também é fim. LUMARGEM LUMARGEM Pizzaria Veneza. O mais completo rodízio de pizzas. Mais de 40 variedades de pizzas doces e salgadas. Tudo isso só R$ 29,90 por pessoa. Buffet de frio, saladas e pratos quentes. Tudo isso só R$ 29,90 por pessoa. Você ouviu muito bem, R$ 29,90 por pessoa. Pizzaria Veneza, Rua C 209, Jardim América, 3945-3283. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da camagre. Trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a camagre ao seu lado. Camagre. As melhores marcas sempre ao seu lado. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. O Danilo tá sempre pronto pros nossos convidados. De segunda a sexta tem De Noite. Agronegócio. Oferecimento Lumage. Nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre dinheiro. Começar o ano com dinheiro extra pode ser uma ótima saída para não ficar apertado com IPVA, material escolar, mercado. E você que tem mais de 18 anos e conta ativa ou inativa no FGTS pode começar 2022 antecipando em até 10 anos do seu saque aniversário. Esse é o empréstimo com garantia do FGTS e quem te ajuda a fazer isso é a VOE, o primeiro localizador de crédito 100% online do país. O pagamento desse crédito não compromete o seu salário, o pagamento é anual direto do seu FGTS. Vamos conferir no vídeo. Tô pra te falar, você já tá precisando de dinheiro pra aguentar as pontas. Suas unhas estão no toco de tanto roer. E você ainda vai ficar tentando escolher o banco que vai te dar o melhor crédito? Aí complica, né? É por isso que agora a VOE tem uma nova linha de crédito para você. O empréstimo com garantia do FGTS. A gente faz a sua análise de crédito, dinheiro cai na conta em até 24 horas e o pagamento é só uma vez por ano. Tá vendo? Chegou a hora de voar. Crédito com garantia do FGTS. Agora também é PIN. É uma oportunidade imperdível. Ligue para a VOE no telefone 0800 895 9000 e solicite o seu empréstimo. Tem também consignado para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. VOE. Crédito em acreditar. E agora você, agora eu vou conversar com Marco Antônio Gobeço. O Marco Antônio ele é agrônomo e rede de marketing da PISIM. PISIM é uma empresa muito antiga aqui no Brasil. Faz implementos agrícolas. Enfim, é uma empresa que está aí no top e no topo também já há muito tempo. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre adubação orgânica. Marco Antônio Gobeço, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Para falar de um tema interessante. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre uma honra falar com vocês. Bom, Marco Antônio Gobeço. Esse ano agora de dois, de basicamente na safra 2020, 2021, 2021, 2022, a coisa está meio assim complicada em relação às condições climáticas. Safra passada muita seca, agora estamos tendo aí muita chuva, já está tendo um veranico, lá no sul é seca, enfim. Digamos que está meio bagunçada a coisa em relação às condições climáticas. Talvez vamos ter aí algum prejuízo, mas nós temos algumas saídas interessantes, principalmente em relação à tecnologia, à adubação. E dentro da adubação, a adubação orgânica é um ponto muito importante, né? Sim, sim. Quando nós estamos falando aqui de veranico, de falta de umidade, falta de água, mas é importante considerar que a condição do solo, ela vai fazer diferença em como a planta vai poder se comportar num veranico ou num excesso de chuva. Então, se preocupar com a condição do solo, se preocupar com o trato do solo, se preocupar com como o nosso solo vai estar para enfrentar essas intempéries, seja excesso ou falta, é muito importante. Isso vai afetar diretamente a produtividade. E o tema matéria orgânica, ele entra nessa proposta porque nós já sabemos, né? A matéria orgânica tem uma capacidade grande de recuperar a estrutura do solo, de manter o solo mais aerado, de ajudar a enfrentar essas intempéries. É, nós estamos observando em algumas propriedades, em nível nacional, principalmente na pecuária, na pecuária de corte. de leite também já está acontecendo isso, que é a recuperação da pastagem através da agricultura. Isso é um ponto muito positivo para o melhoramento do solo. E também é óbvio, é claro, para o uso de altas tecnologias, principalmente voltadas para a mecanização. Como no caso de vocês, vocês têm equipamentos altamente, vamos dizer, modernos e que ajudam, inclusive, a minimizar um pouco o custo de produção e melhoramento da terra, né? Sim, sim. Esse aproveitamento de toda a capacidade que nós temos, né? De aumentar a nossa área produtiva, trabalhando áreas, principalmente de pastagens degradadas, ele pede alguns cuidados. A pastagem degradada, o solo degradado, precisa ser recuperado. Então, é aí que nós entramos com tecnologia. O preparo do solo é a nossa especialidade, né? E hoje nós temos condição de oferecer implementos para preparo pesado, para descompactação, que é um item muito importante quando se fala de condições de umidade. E também para poder trabalhar na correção e adubação. E nessa correção e adubação, é que entrou forte esse ano também, né? Por conta da escassez e do custo de alguns adubos químicos, o adubo orgânico como opção. Na hora de você fazer uma adubação, para quem tem facilidade logística, para quem está perto do fornecedor do adubo e tem um custo logístico acessível, é uma boa opção. Desde que sejam observadas algumas diferenças. O adubo orgânico, ele tem na sua estrutura química algumas diferenças. E estrutura física também. Então, isso tem que ser considerado na hora de se aplicar. Ele vai atuar diretamente na necessidade ou não de você ter um implemento preparado. E vocês têm esse implemento preparado para adubação orgânica? Sim. Os distribuidores da APSIM, eles já saem de fábrica equipados com algumas tecnologias para facilitar essa distribuição. Por exemplo, as esteiras distribuidoras dos nossos equipamentos, elas operam com a mesma qualidade, tanto em adubo químico, na distribuição de adubo químico, como adubo orgânico. Por que nós estamos falando isso? Uma característica física do adubo orgânico é o excesso de umidade. Pode ser o excesso de umidade. Então, nós temos esteiras distribuidoras projetadas para não ser influenciada, não ser impactada por o excesso de umidade. Por exemplo, uma esteira de borracha, ela perde a ação na distribuição de um material úmido. A nossa esteira metálica com capacidade de transporte maior não tem esse problema. Esse é um dos itens. Quando nós falamos em distribuição de orgânico também, por exemplo, para culturas perenes, um problema é você jogar o adubo orgânico em área total. As nossas máquinas também já estão planejadas para trabalhar com distribuição localizada e até com agricultura de precisão, se for o caso. Então, imagine uma máquina trabalhando que ela só vai despejar adubo aonde tem planta. Aonde não tem, ela não despeja. É a tecnologia contribuindo para a gente conseguir diminuir, aproveitar as alternativas e diminuir custo. Marco Antônio, só para dar uma esclarecida geral, dá uma diferença assim para o nosso público entender, adubo orgânico e adubo químico. Qual é a diferença de um para o outro? Adubo químico, aquele processado, né? Vem de origem mineral ou alguns outros componentes químicos. Ele é processado, então você tem no mercado aí, quando você fala de uma ureia, quando você fala de uma mistura NPK, quando você fala de um cloreto. Nós estamos falando de adubos químicos. O adubo orgânico, tanto natural na origem, como uma cama de frango, como um esterco de curral, de uma raspagem de confinamento, ou como um adubo orgânico processado, um composto, uma mistura de esterco com cama de frango, com palha de milho, depende da origem. Esses são adubos orgânicos. Uma diferença grande entre eles é que o adubo orgânico, ele geralmente tem uma capacidade de fornecimento de nutrientes mais lenta. O nutriente no adubo químico, ele está praticamente pronto para ser assimilado pela planta. No adubo orgânico, geralmente ele não está pronto, salvo preparos, compostos já tratados. Mas no natural é uma diferença grande. Então, por isso que no adubo orgânico você joga mais quantidade, geralmente. Porque você tem que jogar mais para ter a mesma quantidade de um químico. É, para você que está nos acompanhando, só para você ter uma ideia de adubo orgânico e adubo químico, é só você às vezes ir a um supermercado grande, você encontra lá humus de minhoca. Aquela terrinha é adubo orgânico. É isso mesmo, né? Pronto, preparado, pronto, para uso. Para uso. Bom, eu conversei com o Marco Antônio Gobeço, agrônomo e rede de marketing da PISIM, uma das grandes empresas aí do nosso país na agricultura de precisão. Marco Antônio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, foi uma honra tê-lo aqui e nós vamos convidar mais vezes, ok? Muito obrigado. Continuo à disposição, sempre que precisarem, estou aqui para ajudar. Falou. Um abraço, muito obrigado e bom dia. Igualmente, até logo. Até logo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Todos os homens que realizaram grandes coisas eram grandes sonhadores. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio Dia. A seguir, primeiro impacto, continuação. E aí, primeiro momento. E aí, para o próximo programa. E aí, para o próximo programa.